Oooooopa! Fala, tudo tranquilo? Roma! Finalmente chegamos no final da bruxa Rani Na quest dela, depois desse vídeo aqui Não vai ter mais nada que fazer em relação Aos NPCs envolvidos Blide, Rani Ou Uigi Enfim, nós estamos no altar do Loa Essa 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 área aqui em cima Ela é um pouco complicada, sem sobra de duas Tem um dragão Lá em cima, o dragão de A Dula Tem algumas ruínas E um cárcere Com um boss bem complicadinho E a recompensa é boa do cárcere Do boss complicadinho Algumas ruínas aqui Vamos Vamos direto aqui pra Pra Rani Deixa eu me localizar, porque o mapa ali é meio complicado Aqui ó Vou marcar uma aqui É na igreja E vamos pra lá Olha o bichão aí Ele é bem complicadinho Dragão presiante de A Dula Vamos tentar Dar porrada nele Acho que não é uma boa ideia Não agora nesse nível Mas a gente tenta Fragmento de luz estela Lá tem vários fragmentos aqui É só fragmentos Aí eu ia resetar Mas a música já Já foi No bulhaco aqui Bem aqui Onde a gente vai ter ali O final Da quest E a recompensa aqui É Moonlight Moonlight Sword Clássico Clássico devices Clássico A CIDADE NO BRASIL Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee, travel the path of the Lord. And once all is done, we shall see each other once more. A CIDADE NO BRASIL Alguém me corrija se eu estiver errado, porque é de cabeça. Tá ali. Força e inteligência. Espada grande do Lua. Ergue a espada, banhando-a na luz da lua sombria, aumentando temporariamente o poder de ataque mágico e emboi a lâmina com gelo. Ataques carregados liberam explosões de lua. Espada de mago. Uma espada pra quem tá com personagem de inteligência. Fechou a Rany. Ou seja, agora a gente tem que trilhar o caminho do Lorde. Pode zerar o jogo. Lá no final, a gente se encontra com ela. Ou não. Ou não. Bom, antes de fazer qualquer tipo de exploração e marcação nesse mapa aqui, Catedral Manus Celes, nós vamos voltar pra cá. Agora é o Blyde. O Blyde, ele é bem mais apelãozinho aqui no... nessa luta. Nós vamos apelar também. Eu tô com o meu Power Stance aqui de... o Shigatana. Olha lá, ele tá doidão. É a maldição. Hum, ainda pegou, velho. Eu dei duas... eu dei duas... duas esquivas, justamente. Isso. Ai, explode. Eu já falava isso, velho. Mas explode. Trollou, hein. Hum. Ai, é aí que é... aí é que é pra... Pra contra-atacar. Não pegou o podridão dele. Mentira. Isso. Esse golpe é bom pra contra-atacar. Tô errando. Opa. Lá no finalzinho, pegou. Nós temos a espada grande real. O golpe que ela dá é justamente esse golpe que eu... Que eu fui zoar ele. Isso. Você enfia a espada e pum. Me dá uma... uma explosão e tal. E o set completo de armadura. Completo não, né? A gente pega a máscara. Um pouco antes. Vamos equipar aqui. Aí... Essa... Esse set de armadura ficou bem... Bem famosinho no jogo, no lançamento do jogo. Todo mundo queria pegar esse treco. É um trabalhinho, né? É um trabalhinho. Mas tá aí. Dá até pra gente usar sem problema nenhum, ó. Sem... Perda de... Com carga média. Sem ficar pesadão. Nós temos agora o ferreiro Iji. Bom, eu tô em combate ainda. Não sei porquê. Saí do combate. Vamos voltar para o ferreiro. O conselheiro de guerra Iji. Olá, meu amigo. Como eu posso ajudar? Inthinkable. Como poderia o Blythe... Como ele se liberou de sua casa? Não. Mais importante... Blythe became a curse that plague Lady Rani. Yet even in madness... Gave himself to her. I've made a grave misjudgment. And I thought myself a capable war counselor. I'll catch up with you soon enough, Blythe. When I do... I only hope you'll accept my apology. Esse é o diálogo. Agora... Dando o reload na área. Todo mundo se fode no Dark Souls. No Elden Ring também. Tá aí. Ele foi se encontrar... Pessoalmente com o Blythe. Tem um assassino, ó. Engraçado que ele fica nessa posição aí. E claro... Tem um sino. Sino dele. E o Elmo. Bem... Bem... Dark mesmo. Essa... Essa... Essa morte dele. Essa posição que ele fica aí. Bem filme de terror, né? Vai. Olha lá. Todo mundo se fode. Seluvis morreu. Iji. E Blythe. Todo mundo pra vala. Menos a Hany. Excelente. Nós vamos voltar pra lá. Pra cima. Pra voltar. Vamos pra igreja. Pra catedral. Tem algumas coisas que dá pra fazer aqui. Mas... Como eu falei anteriormente. É... É complicadinho aqui. Uns bichos bem... Bem forte. Então... Pode voltar depois. Sem sombra de dúvidas. Pra... Pra tentar limpar. Eu vou tentar usar esse sebo aqui. Anti-dragão. No... No Adula aqui. Iji. 其ού... Ui. O Reading. Sério! Ó... . 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 Morre Morre Vai baforar, vai baforar Pegou de mim Ai não pegou Ele tem um golpe em que ele levanta o voo E vai com essa arma, com isso ai Ai Não consegui escapar completamente Mas Quase que eu me meto ali Ixi Oh a Dula Ah e essa magia também é uma desgraça Ah mentira Eu me escondi atrás Filha da puta Vamos lá Ai tá zoando Ai Tá morrendo Tá morrendo Vai tomando antes eu tomo velho Pô mas aí você tá apelando demais Morreu Ok 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 Corazinho do dragão Lâmina lunar de a Dula 120 conto 120 conto É bastante É bastante É bastante É bastante É bastante Mas é como eu falei cara Se você quiser deixar pra matar depois Mas não tem problema né Você vem aqui e rebenta Vamos marcar aqui algumas ruínas Ruínas Tá bem aqui na frente Ruínas Do povo lunar E ver o que E ver o que é que é que tem São duas na verdade Lá embaixo tem uma torre Com puzzle Puzzle bem escroto na verdade É o puzzle da tartaruga Mas É um bagulho meio esquisito E é claro que nós temos Não é? É Uai Tô ficando doido Ainda não Pedra de foja sombria 8 Até os bichinhos aqui Eles são mais fortes Pode ver que Geralmente é um hit só né Sebo mágico Aqui Arco de runa Várias armadilhas Beleza Eu ainda tô em Em combate aqui Esses maguinhos são chatos Olha Vamos vazar né Porra Ok Nós fomos lá Na ruína do povo Tem mais Mais ruína aqui Dá pra ver no mapa Mais duas na verdade Acho que sim Um e dois Vamos lá Vamos ver o que tem de útil Lá Ô caceta Torrar aqui As runas Vou colocar Fortitude Destreza Fortitude Destreza 45 de destreza Fechou Não vou mexer mais A defesa Não por enquanto Vou colocar Mais fortitude Pra poder equipar Umas armaduras Mais Mais pesada Sem Sem problema Agora sim Olha lá Ai É esses bichos Aqui Estão machucando Estão machucando Estão machucando Vamos olhar pra cá Primeiro Desconfio que no subsolo Dessas ruínas Vai ter Vai ter Então Ai é É É Imp Ó quem Tá Nem precisa Ser no subsolo Ai Tomaram Medecer Top Vai A bicha Agressiva Vai Com esses combos Dela O bicha Foi da puta Vai Aê Uai Boa demais Ai É Imp Pra poder Entrar no subsolo Vamos gastar A chave Só quero ver Aqui antes Se Se não tem Nada Do lado De fora Tem não Já passamos O que tinha Era essa Bicha Maldita Aí Eu nem sei O que tem Aqui Vamos descobrir Uma magia Ah é O medalhão De ambacerulho Mais dois O pado Eu ainda estou Com treca De negação Talvez Talvez Isso Isso Tenha Me salvado Do 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 Adula Né Talvez Inconscientemente O medalhão É esse Aqui Aumenta No meu Caso Ali Eu tenho 100 De pf Vai Pra 111 Vamos Tirar Esse bagulho Aqui Vamos Colocar A destreza Pronto Agora ficou Com 50 De destreza Excelente Vamos A marcação 2 Ali Eu não sei Se faz parte Das mesmas Ruínas Ou se É uma Diferente Vamos descobrir Agora Ah Faz parte Das mesmas Vamos ver Aqui Se tem Alguma Coisa Não é Só Continuação É Porque Aqui É Maior Ok Não Muito Bem Pedra De forja 8 Vezes 3 Então Beleza Nessas ruínas De baixo Também Tem E tem Uma outra Bicha Dessa Ah Tomar Meio Do seu Toba Vez Aí Agora Não vou dar mole Não Little Vale Fantasma Não Vou dar mole Não Então Foi Aqui Concluído Vou colocar Aqui Aqui Também Tá concluído De ruínas Acho que é isso Vamos dar só uma olhadinha aqui Em volta Pra ver se não tem item Alguma coisa Não Tem aqui só o fragmento estelar Isso Só tem só o fragmento estelar Mas tem mais Tem mais aqui Olha só Na catedral Tem vários mesmo E a graça Desse lado aqui É o boiaco Da Rani Abri o mapa Já vamos pra cá Pouvo Lunar Aqui que tem um castre Esse cara aqui Ele é complicado Vai Esse cara É complicado Tem um monte de De dragão Também Ali Não é só esse Adula Tem uns dragões Menores Vamos lá nele Ó Tem um No caminho Descendo pra ir pra lá Ó Ó Tem um dragão São dois São dois Que tem aqui São dois Ó lá E o outro lá Descansa O esquema É puxar um Pra um Pra trás E matar Depois puxa o outro As tartarugas Eu faço parte Do puzzle Do puzzle Das tartarugas Esse cara É complicado Eu vou dar uma tentativa Aqui Mas ele realmente É bem dificinho Ele tem um golpe Cara Que é basicamente Hit kill Ó lá Esse daí Que pegar Já era Ele vai pular Agora Ele não pulou Ele fechou Com outro golpe Ai Isso É Tem que passar Bem certinho No frame Ali Ai Ainda me acertou Vale Pula Da onde Que essa porra Me acertou Vale Vale E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?